Booyah! Fala galera do meu canal! E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de brincar desconto-sconto E hoje galera, nós vamos aqui Tá fazendo aqui um show de desconto-sconto aqui na nossa sala, sabe? Quem vai me fazer é Jambi! Você não! A dor! Dois três arco! Dois três arco! Tá tendo uma bagunça. E quem vai puxar? Quem vai puxar? Ele comente. É o que eu vou fazer. Não vai dar uma foto. 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 Olha galera. E vai a pintão. E não vai chegar com a cena. Não vai. Meu filho. Ele não está no chão de rock não. Não está no chão de rock não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sabe como é que a pessoa tem aqui? Um, dois, três. Calma. Um, dois, três. Vamos fazer. Um, dois, três. 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 Não! Marina, eu sou uma vaca agora. Ah, meus dedos. Pegou, 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 Madeus. Pegou todo mundo, Madeus. Pegou todo mundo, Madeus. E não se esqueça de passar também lá. E, galera, nossa penúltima parte. Galera, tem muita gente escondendo. Olha a galera. Né, calma. Eu sei que você tá aí, sabe? Desce a sua cabeça, não. Aí, virou o círculo. Quem foi? Saldir! Saldir! Olha, mulher! Preta! Eu tô gravando a urina. Tô procurando uma coisa. Caralho! 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 Saldir! Matheus se salvou. Caralho! Desculpe! Tinha! Algumda! O que é a senhora? Cuidado! Agressa, não. Há fé uma fé! Certo! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos!